Bolo integral de morango. Ingredientes. 1,5 xícara de chá de farinha de trigo integral. 3 quartos xícara de chá de açúcar mascavo. 2 ovos. 1 xícara de chá de morango. 2 colheres de sopa de manteiga. 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Morangos picados para decorar. Preparo. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até ficar homogêneo. Transfira para uma forma untada e enfarinhada. Adicione os moranguinhos picados e leve ao forno, pré-aquecido a 180 graus Celsius, por cerca de 30 minutos. Agora é só servir. Se você está gostando dos vídeos do Dicas pra Você, deixe seu gostei e aproveita e segue nosso Instagram. Se não é inscrito ou inscrita te convido a se inscrever, porque é vídeo todos os dias de receitas e outras dicas bacanas. Que tenho certeza que você vai gostar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.